6 princípios de decoração para que sua casa fique de alto nível Olá, caros internautas, muitos sempre sonham com uma casa toda decorada, e muito elegante, isso é muito bom. Só que existem duas coisas diferentes, uma coisa é decorarmos apenas um cômodo, e outra é pensarmos a decoração da casa toda. É muito comum vermos na casa das pessoas uma bagunça em relação à decoração, nada tem comunicação. Uma verdadeira salada. Esse vídeo veio para te ajudar, nele mostraremos 6 princípios de decoração para que sua casa fique no mais alto nível. Então já peço para que você se inscreva no canal, ative o sino, e deixe aquele like no vídeo para receber cada vez mais conteúdo. 1. Determine o seu estilo. Como você quer sentir um espaço? Aqui está um truque para ajudá-lo a aprimorar seu estilo. Dê uma olhada em seu armário. Você prefere peças sob medida ou prefere peças mais soltas e confortáveis? Você passeia em torno de certas cores ou padrões. Outra maneira de ajudá-lo a determinar seu estilo é pensar em palavras-chave, que definam como você deseja que um espaço seja. Exemplo. Tradicional, formal, elegante, divertido, bem-humorado, convidativo, monocromático, aerodinâmico, moderno? Geralmente um designer de interiores observa diversas inspirações em todas as facetas da vida, e costumam usá-las como ponto de partida para discutir com os clientes, para ajudá-los a projetar o interior de suas casas. Lembre-se de um hotel em que você se hospedou ou de um restaurante em que jantou que lhe agradou particularmente. Talvez fosse um interior minimalista em alguma viagem que você tenha feito, ou um restaurante imobiliado com cadeiras de couro gastas. Faça esse exercício para determinar seu estilo. 2. Descobrir o que você não gosta. É muito mais fácil para as pessoas expressarem o que não gostam. Colocando antipatias na equação, podemos eliminar algumas coisas e restringir outras. Por exemplo, uma impressão em grande escala em negrito pode lembrá-lo de algo em sua infância que você não quer ver em seu próprio espaço. Ou uma poltrona pode trazer de volta memórias de ser mandado para castigos por puxar o cabelo de sua irmã. Da mesma forma, uma determinada cor, pode evocar sentimentos de uma tendência de design anterior que você não está ansioso para repetir. Essas memórias e reações são muito pessoais e individuais, mas também definem nossos gostos. Se você é daqueles que gostam de tudo e tem dificuldades em elencar seus gostos, comece priorizando o que não gosta. 3. Construa em torno do seu espaço. O planejamento do espaço, que impacta diretamente a questão da escala, é essencial. As pessoas costumam usar móveis muito grandes ou pequenos para um espaço. Móveis feitos em grande escala acabaram saturando os interiores hoje em dia, mas isso não pode ser um problema para nós. Construa em torno da mobília para a qual você realmente tem espaço. Pense no equilíbrio de um espaço. Para salas maiores, considere estabelecer zonas para diferentes atividades, uma área de estar que seja propícia para conversas, outra área para assistir televisão, uma área de trabalho com uma escrivaninha ou mesa para projetos ou jogos. Embora eu ame simetria, você pode fazer as coisas parecerem muito forçadas quando você faz tudo simétrico. Pense no peso visual e na distribuição para equilibrar um espaço. Proporção e escala são essenciais para qualquer projeto. 4. Experimente as tintas. A seleção de tintas é uma das decisões mais importantes e econômicas que você pode tomar. As opções de pinturas adequadas conectam os espaços de maneira harmoniosa. Considere a casa como um todo. Você corre o risco de criar cômodos separados se pintar um cômodo de cada vez. Leve em consideração como as cores afetam nosso humor. Algumas cores deixam as pessoas felizes, calmas ou até agitadas. Experimente as cores reais das tintas nas paredes ao examinar as opções. Observe-os com luz natural, luz da manhã e à noite. Frequentemente uma cor que funcionou bem para um projeto não funcionará para outro. O que pode funcionar na casa do seu amigo pode não funcionar na sua casa. As amostras na loja de tintas são um ponto de partida útil, mas o que parece bom no papel pode não se traduzir em seu interior. Com tintas brancas, experimente um punhado de tons diferentes na sua parede e preste uma atenção especial aos tons em relação ao ambiente. Eles podem ter toques de rosa, azul ou amarelo. O ambiente externo afeta fortemente a temperatura da luz. A vegetação e o céu podem criar reflexos verdes e azuis em suas paredes internas. Fique atento! 5. Misture pontos de preço alto e preço baixo Pedigree não significa necessariamente algo melhor, seja na arte, móveis ou cachorros. Considere um artista ou designer desconhecido e compre com base na forma, no conforto e em como a arte ou o mobiliário funcionam para você e suas necessidades. Os objetos mais humildes podem ter mais alma e ser a coisa mais bonita em uma sala. Não tenha medo de misturar preços altos e baixos. Nem tudo deve ser caro para ser importante. O oposto pode ser dito com alarde em algo que você realmente ama. 6. Comece do zero O design pode ser cruel muitas vezes. Em muitos casos, as pessoas querem saber exatamente por onde começar. Para qualquer cômodo, geralmente sugiro que você comece do zero. Decida sobre o revestimento do piso. Não importa se você quer ou tem pisos de madeira, tapetes, ladrilhos, carpetes de parede a parede. Pensar primeiro em seu piso ditará como as outras peças serão dispostas em camadas no espaço. Se você selecionar um tom neutro ou fibra natural, sem muito padrão, ou cor, terá mais opções de cores ou estofamento. Se você começar com um tapete antigo, poderá desenhar cores do tapete para formular uma paleta de cores. É importante planejar essas coisas em conjunto, caso contrário, você acaba com o efeito de circo que não agrada a maioria das pessoas. Muitas coisas acontecendo sem o espaço comum todo funcionando em uníssono. Começar com um sofá ou cadeiras estofadas limita seu estilo imediatamente. Há mais flexibilidade com algo como um tapete de área com dezenas ou mesmo centenas de possibilidades. É aqui que você tem opções e pode então começar a sobrepor as peças. É uma abordagem muito mais fácil, tomar a decisão final sobre o revestimento do piso primeiro e depois, indo de camada em camada. Esses foram os 6 princípios de decoração para que sua casa fique no mais alto nível. Essas dicas foram úteis para você de alguma maneira? Espero que sim. Peço que deixe o seu like no vídeo para ajudar este humilde canal e se inscreva para ser avisado dos próximos vídeos que serão feitos. Hoje foram 6 princípios de decoração. Em breve colocaremos no ar a definição de cada estilo para te ajudar ainda mais. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo, aqui no Arquitetura Incrível.